Fala, João! Tudo certinho? João, eu tô de profissão nova, tô de trabalho novo e eu quero ver quem vai ser a minha cobaia. Roda aí! Opa! Tudo bem? Prazer, Rafael. Prazer, Jorge. Tranquilo. Curta o cabelo. Curta o cabelo? Opa, fica à vontade. Você deu sorte, hein, cara? Hoje a gente tá com a promoção, o quarto é cinco reais. É mesmo? Cinco reais. Peraí. Parado, hein? É. Primeiro é tesoura ou navalha que eu... Tesoura, né? Você não sabe? Sabe o que é, amigo? Vamos fazer o seguinte. Sabe o que é? Eu tô com medo de cortar tua orelha, é o meu primeiro dia aqui. Então eu vou colocar esse vídeo aqui, só pra ver como eu vou cortar teu cabelo. Eu vou seguindo... Não, eu vou seguindo passo a passo pra cortar teu cabelo aqui. Não, não, não. Não, não, não. Calma aí, cara. Não, calma aí. Calma aí. Eu não quero cortar tua orelha, eu não quero cortar teu nariz. Eu não quero cortar, sabe? Pegar uma veia aqui e ver essa pirra-sangue aí. Calma aí, pô. Cinco reais, moco. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, teu nome? Meu nome é Lucas. Meu é Jorge, cara. Viu cortar o cabelo? Viu cortar o cabelo? Pô, deu sorte. Vou fazer um corte bem bonito pra você, cara. Mais estiloso que esse aí. Você deu sorte, ó. Hoje tá com promoção. Corte cinco reais. Legal, legal. Legal? Então senta aí. Vamos aproveitar esse corte. Opa, bora. Então senta aí, senta aí. Colocar cá. Você quer que estilo, mais ou menos? Eu quero um degradê do lado e em cima da tesoura, por favor. Ah, degradê do lado e em cima da tesoura. Degradê? Que... Degradê? Tá, mas tudo bem. Calma aí, deixa comigo. É... É... Bom, é... Degradê, você falou, né? A primeira... Qual que é? Tch... 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 É... Cara, vamos fazer o seguinte, cara. É... Na moral, eu só vou colocar um vídeo aqui do YouTube. Sabe como é que é? É que é minha primeira vez, cara. Vai, pombo. É, daqui, só pra ver. Não, é a primeira vez. Não quero cortar a tua orelha. Não, mas calma aí, pô. Mas vai ficar mais bonito que esse pombo aí, esse ninho de ponto que você tá aí na cabeça.